Oi gente, aqui é a Gabi e hoje eu quero falar sobre o livro Princípio 80-20, mas muito além de falar sobre o vídeo, eu quero falar sobre esse princípio, sobre essa forma de pensamento do 80-20, que é algo assim ó, muito importante que você entenda, porque ele pode ser aplicado em tudo, em qualquer coisa, essa forma de pensamento pode ser aplicada, e ela que vai poder se introduzir, trazer realmente que você consiga um equilíbrio na sua vida, entre diversas coisas, além de conseguir economizar muito mais tempo, tendo resultados fantásticos. Então, o que é o 80-20, o princípio 80-20? É bem simples, 80% dos resultados são frutos, são gerados por 20% dos nossos esforços, do que a gente realmente faz. Mas, de uma forma assim, pra você entender, é que as coisas, elas não têm a mesma importância, tudo que a gente faz não tem a mesma importância, a mesma relevância e não vão gerar os mesmos resultados. Na verdade, a grande maioria das coisas, elas têm uma falsa importância. Pensa um pouco na sua vida, na sua vida total, assim, das coisas que você fez até hoje. As que realmente fizeram diferença pra você chegar onde você chegou hoje, são quanto que tem na sua vida? É bem menos, né? Não é uma coisa que é linear. Eu vou fazer 5 coisas aqui, e essas 5 coisas vão gerar o mesmo resultado que se eu fizesse 20. Então, é que a questão, assim, não existe uma linearidade. Por exemplo, eu tenho uma lista de tarefas. Dentro dessas tarefas que eu tenho que fazer, existem as que realmente são muito mais importantes e vão gerar muito mais resultados. Assim, o princípio 80-20, porque ele veio do Wilfred Pareto, que percebeu, ele vivia na Inglaterra, ele percebeu que 80% da renda das pessoas da Inglaterra estavam concentradas em 20% das pessoas. Então, 80% da renda total estava na mão só de 20% das pessoas. E ele acabou percebendo que isso se aplicava em diversos outros países. Acabou que o Pareto não conseguiu provar muito esse princípio dele, e posteriormente, só, ele acabou sendo desenvolvido por outros pesquisadores. Eu tenho um post completo falando sobre esse princípio, um detalhe mais sobre essa parte do Pareto. Tá no link da descrição. Eu vou deixar também no link da descrição o link pro livro. Se você tiver interesse de ler, eu recomendo muito. Mas, mais assim que ler o livro, é entender bem esse princípio. É 80-20, mas não necessariamente tem que ser 80-20. Talvez 10% das coisas que você faça, 10% das coisas que você precisa fazer, vão gerar 90% dos resultados. Ou não precisa nem fechar 100. Talvez 10%, 20%, gerem 95% dos resultados. Então, a real ideia disso aqui, é que existem, são menos coisas que você tem que fazer, que realmente vão dar o maior resultado. Vão dar a maior parte do resultado. E você pode aplicar isso em tudo. No seu trabalho, todas as atividades que você tem que fazer, vão dar o mesmo nível de importância? Provavelmente não. Existem aquelas atividades que são as mais importantes, que geram, assim, grande parte dos resultados. No estudo, normalmente, você vai, vamos lá pra uma prova, tem aquele conteúdo. Geralmente, tem uma menor parte do conteúdo, que é o mais essencial, que vai te dar o maior número de resultados. E na atividade física, existe uma parte de um treino específico que vai te dar mais resultado. É na alimentação também. É focado só em você, só na questão de você livrar a sua alimentação, de industrializar as coisas que são mais simples, você tem resultados incríveis. Então, isso tudo pode ser, tipo, transmitido pra tudo. De conhecimento, mas de lidar com as pessoas, em quase tudo. Porque a grande questão disso não é essa proporção 80-20. Porque dificilmente você vai ter realmente 80-20, assim, certinho. Mas é que você vai ter que entender que existe uma proporção diferente do que você faz, das coisas que são feitas e os resultados que elas geram. Então, nem tudo que você faz gera os mesmos resultados. Isso vem um pouco pra gente lidar com a produtividade também. Pra gente conseguir entender, quando você tá com muitas coisas sendo feitas, você tem que parar e pensar. Tá, é o resultado que eu quero. Se eu tivesse que fazer só uma única coisa, qual coisa que me geraria o maior resultado? Então, vai fazer aquela coisa. E vai, assim, escalando. Dentro disso, a gente tem que também não se limitar a esse pensamento. Porque, por exemplo, dentro dessas 20 coisas mais importantes que geram os 80 resultados, essas 20 coisas que você tá fazendo, esses, não é 20 coisas, 20% de coisas que você tá fazendo, nem todas vão ter as mesmas, as mesmas, é, importâncias pra esses 80% do resultado. Talvez 5% desses 20, gerariam 50% dos resultados. Então, tudo assim é escalonável. Existe sempre uma, não existe uma proporção linear. E isso é muito importante a gente entender. Porque não é linear. Então, existe o grosso das coisas que são, que são o mais importante. E depois você lapidando, vai lapidando. Por isso, assim, eu digo muito também da parte do mate, só pra ser perfeccionista do interior. Porque se você for querer realmente fazer o negócio perfeito, cuidando de todos os detalhes, cuidando de não sei o que, pra realmente fazer, você vai acabar se limitando e não vai fazer o que precisaria ser feito. Pensa, assim, em dois exemplos. É uma pessoa que ela focou em fazer logo aqueles 20%, e a pessoa que focou em tentar fazer focar 99% naquele negócio perfeito, acabou e nunca tá pronto aquilo. Então, ela não tem resultado zero. Porque ela nunca vai terminar, porque o negócio nunca vai tá perfeito. Enquanto que a outra focou no essencial, fez, já tá colhendo uns bons resultados, já tá fazendo... foi pra outro lugar, tá fazendo o que precisa ser feito no grosso modo pra ir colhendo resultados. Então, é uma parte da mentalidade também. E, claro, você não deve também só focar sempre nesses... no essencial que dão os maiores resultados. Tem um exemplo que ele coloca no livro da livraria. Ah, se eu te dizesse que, assim, 20% dos livros que dão 80% do lucro da livraria. São aqueles best-sellers que estão na frente da livraria, que são os que mais vendem. Ah, então a livraria poderia só ter aqueles livros e não os outros. Mas aqueles... os outros que têm, que não são os best-sellers, também vendem e também geram pra livraria alguma coisa. A grande questão é que a livraria vai focar em dar atenção pra aqueles 20% que vendem. Mas são os que vão estar na frente, são os que mais vendem os que atraem. Mas, adicionalmente, ela vai ter os outros pra fazer umas vendas extras. Mas o foco vai ser no que traz os maiores resultados. Mas não que a gente deve esquecer o resto. Mas a gente deve entender a priorização do que traz resultados, do que é mais relevante. Dentro desse pensamento, a gente... Eu como falei, já pode aplicar em tudo. Eu, como falo muito sobre finanças, liberdade financeira e tudo mais, eu quero trazer um pouquinho do que eu aplico em finanças com esse 80-20. Também é muito aplicável. Não é o que você pode pensar, tipo, ah, 20% das suas aplicações não dá 80% dos resultados. Poderia também, dependendo do que você está analisando. Mas o que eu digo, assim, 80% do meu... O que eu digo é que 20% do meu esforço em finanças realmente trazem os 80% do meu resultado. Esses 20% do meu esforço são os 20% do conhecimento, que é o básico. Você pode se assustar, mas sim, o básico, o simples, o essencial, o fácil, que traz o maior resultado financeiro. É o conhecimento financeiro simples que dá o resultado. É você entender como você lida, qual sua relação com o dinheiro, você estruturar um bom planejamento financeiro, entender o essencial para fazer investimentos. É o simples, tá? É o que qualquer pessoa faz. Não precisa ser um expert, você não precisa fazer um mestrado, um doutorado para entender sobre isso. Muito menos uma graduação. Você pode entender. Aqui é o que eu faço desse tipo de informação, que pode te gerar 80% do seu resultado financeiramente. Esses 20% que são simples e essencial, é o que eu trago muito desse meu canal. É o que eu disponibilizo também no meu blog, na minha lista de e-mail, eu tenho e-books grátis, que eu falo sobre isso também. E o essencial é o que vai te botar na mão na massa. Os outros 80% de esforço, daí você entender melhor como se você compra aquela ação ou não, se você compra, se você vende, se você tem algum tipo de investimento mais diferente. São outras coisas que requerem mais conhecimento e muito mais esforço. Aprender o básico de finanças, aprender o básico de investimento, é o mais simples e qualquer pessoa realmente pode conseguir. E isso que gera a maioria dos resultados. Eu não consigo ressaltar tanto a importância disso, porque as pessoas não entendem, porque, cara, realmente é isso. É o básico, é o simples que dá resultado financeiro. E muitas pessoas, elas acabam tendo esse pensamento perfeccionista de achar que precisam entender muita coisa em finanças para daí ter resultado e não sei o que. Não! Se você tiver um planejamento financeiro, mais ou menos, você não precisa fazer um orçamento prevendo como você vai estar daqui a 10 anos, nada disso. O simples. Entender como é que são os seus gastos, como você lida com o dinheiro, qual é a sua renda. Entender que você precisa fazer algumas economias certas e botar aquele dinheiro para investir, para fazer ele multiplicar. Isso é o simples, é o fácil e você pode fazer. Esse é os 20% do esforço que você vai ter que vão gerar 80% dos seus resultados. Eu espero que você tenha gostado desse princípio. Se você achou que eu não esclareci muito bem a ideia dele, no link aqui da descrição, você pode ler melhorzinho no meu blog. Comenta aqui se você achou que ficou ruim, eu faço outro vídeo para explicar, porque isso é muito importante que você entenda. Se você achou que não está bom, eu faço outro vídeo para explicar, porque esse pensamento vai mudar a sua vida. Com certeza. Se você já utilizava esse pensamento na sua vida e para algumas coisas, comenta aqui também, eu quero saber por que eu utilizo ele em várias áreas da minha vida. Em estudo, atividade física, qualidade de vida, equilíbrio na minha vida, nas minhas áreas. Se você tem interesse em saber como eu faço isso, comenta aqui e pede que eu faça um vídeo falando sobre. Então, vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.